Boa noite, meu nome é Daniel, sou militante do PCO, venho aqui manifestar minha solidariedade ao partido por ocasião da ordem do STF para bloquear redes sociais do PCO e a causa operária TV. Finalmente a perseguição ao direito de expressar o PNL livremente chegou à esquerda. É oportunidade para todo esse campo político se unir em torno de uma pauta. No curto prazo poderá haver autocensura da campanha de Lula. Ele é o candidato da esquerda com reais chances de ganhar as eleições. Sua vitória significaria é um retrocesso do golpe de Estado que vivemos desde o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016.